A Polícia Militar de Humoarama recebeu várias denúncias anônimas que um caminhão, na cor branca, estaria saindo da cidade de Xambret, carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai, e passaria por Humoarama, sentido a cidade de Maringá. As equipes, então, se posicionaram em pontos estratégicos aqui em Humoarama para realizar a abordagem. Devido ao tempo que passou e o caminhão não aparecia, as equipes dirigiram para aquele município, onde encontraram tal veículo retornando para a cidade de Xambret, e a abordagem aconteceu no centro da cidade. Chegou para nós via ligação no 190, no Copom, que teria um caminhão branco frigorífico vindo para Humoarama carregado com alguma coisa irregular, somente isso, e que ele estava vindo na direção de Xambret para cá. Nossas equipes que se locou até a entrada da cidade de Humoarama e aguardou ver se esse caminhão passava, e como esse caminhão não chegava, a gente deslocou, então, no sentido contrário até Xambret. E nesse retorno nosso para lá, a gente viu que tinha um caminhão nesse sentido, um Humoarama-Xambret. Chegando na cidade de Xambret, realizamos a abordagem, daí o motorista desceu, conversou com ele durante a abordagem, e ele já confessou que estaria carregando cigarro, que esse cigarro era o Rio do Paraguai. Agora, no momento ali, a polícia já fez a abordagem e realizou o encaminhamento até o batalhão para realizar a contagem aí da carga. Exatamente, a gente trouxe para o batalhão para confeccionar o boletim de ocorrência também, fazer todo o trâmite nosso, para na sequência a gente poder encaminhar até Guaíra, para a Polícia Federal, tanto o motorista quanto o caminhão carregado. Neste caso aí, a checagem aí do caminhão, caminhão legal, Trente, até então? Sim, o caminhão está sem nenhuma irregularidade de trânsito, nenhuma outra irregularidade. O motorista do caminhão não repassou muitas informações aos policiais, disse apenas que o caminhão era dele particular e que deveria descarregar a mercadoria na cidade de Maringá. O mesmo permaneceu calado e foi junto com a carga e o caminhão encaminhado para a Polícia Federal na cidade de Guaíra. Ele disse que ia levar até Maringá, que receberia uma quantia de R$ 2.500 para fazer esse transporte. Lógico que ele não repassou aí quem contratou o Trente para a Polícia. Não, esse tipo de coisa é muito difícil eles falarem. Permaneceu calado ali um bom tempo, não quis repassar muitas informações aí para a Polícia também. Exato, é outro costume deles, né? Eles não gostam de falar muito com a gente, passar informações, até por sofrer represálias nesse sentido, então eles preferem ficar quietos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho